A morte. Ela vem quando você menos espera. Em uma diversão. Em um passeio. Oi, amor. Você deveria ter visto ele hoje. Temos peixe para uma semana. Você deveria ter visto ele hoje. Temos peixe pra uma semana. Não demora muito pra chegar? Eu não sei. Tipo, uma hora? Vai! Em uma viagem. No trabalho. E a verdade é que parece um pesadelo intenso, horrível e aterrorizante. Em uma aventura. No trânsito. Muitos até escapam da morte. Muitos até escapam da morte. Mas ela é inevitável. Uma hora ela chega. O ser humano não pode prever a sua chegada. Ela é implacável. Impiedosa. Ela é inadiável. Quando você menos espera, ela aparece. De repente. E não deixa tempo para arrependimento. E não deixa tempo para corrigir os erros. Mas o problema não é morrer. Pois um dia todos iremos. Mas o problema é para onde irá a sua alma. A pessoa entra e sai do cemitério sem pensar que um dia ela vai entrar e nunca mais sair. No cemitério será a morada do nosso corpo. Mas onde será a morada da sua alma? מכanza. lives. Do either. Não, Gabriel, assim queira. Gente barato de morte. É umaenda واção para quê? Pernadeاح e outra. Porque é uma missão.